Emancipação de Pão de Açúcar, vamos fazer um bate-papo aqui pra gente passar limpo realmente o que está acontecendo. Então, boa noite a todos. Boa noite, Alex. Mais uma vez que o microfone deu um piripaque. Boa noite, minha joia. Muito boa noite, meus pesados amigos, meu distrito de Pão de Açúcar, amados amigos e todos os telespectadores que estão nos assistindo. Toda a Taquatinga do Norte e região estamos aqui em mais um trabalho com esse programa de grande credibilidade e responsabilidade que é o cara-cara com o Aldenor Maio e o amigo Alexis. Também desejar boa noite, meu amigo Gilson Cadu já está aqui presente. Pré-candidato Nego de Lola, como eu falei. Nossa amiga pré-candidata Cida da Galinha também. Meu amigo Beto Silva, meu amigo já é carne na produção. E é com você, Aldenor. Eu vou dar uma boa noite também aqui. Daqui a pouquinho Cida, Nego de Lola, todos vão falar aqui. O programa é bom quando tem muita gente. Vou dar uma boa noite a Beto Silva, que é pré-candidato, está aqui. Também está nessa luta junto com o Gilson. Para a gente daqui a pouquinho, só uma boa noite, daqui a pouquinho a gente volta para debater sobre o assunto da emancipação do Pão de Açúcar, Beto. Boa noite. Seja bem-vindo aqui de volta, né? Boa noite, Aldenor. De volta a esse magnífico estúdio. Boa noite, Nego de Lola. Essa batalhadeira, essa mulher que Pão de Açúcar reconhece a sua prestação de serviço. Cida da Galinha. Alex, esse programa sem você, Alex, sem esse bate-papo, ele perde a audiência, Alex. É isso aí, Beto. Vamos lá, estamos juntos. É quase o âncora. Estamos juntos, Tadu, o Guerreiro, o presidente da associação que está aqui hoje para debater conosco. E boa noite a toda a audiência que está aí a nos escutar aí pelas redes sociais de Aldenor Custódio Maia. O futuro candidato e pré-vice-prefeito de Jane Arruda. Que prazer ter você na chapa majoritária. Muito boa noite, Wilson. Seja bem-vindo aqui aí com a camisa Movimento Emancipa Brasil. Wilson, boa noite. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui para a gente conversar sobre as novidades que temos boas para Pão de Açúcar. Boa noite, Nô. Boa noite aí, ouvintes que estão nos assistindo agora. Eu que agradeço, Nô, você ter convidado para te esclarecer e dizer como anda as coisas sobre a emancipação aqui em Pão de Açúcar. Vamos dar um passo, se Deus quiser, um passo muito gigante que está para acontecer e quem sabe nós vamos colher frutos em breve. É verdade. Aí, minha amiga Cida da Galinha está com a camisa ali. Olha a fidelidade de Cida, a vontade, está vendo? Ô, Cida, uma boa noite aqui, Cida. E mostra ali para a câmera, para a câmera pegar a sua blusa bem... Boa noite para todos, meus amigos, minhas amigas, e todo ouvinte. Estou por aqui, estou junto com Gilson e Beto Soldado. Vamos à luta. Bom, isso aí, Cida. Isso aí, Cida. Muito bem, Cida. Vai falar sobre a emancipação. É assim, somando, que a gente vai longe, Alec. É verdade. A gente está somando para poder dividir. É isso aí, Beto. Daqui a pouco o Nego de Lola também está ali, trouxe um cafezinho para a gente, hoje tem água, hoje o negócio está... Café orgânico, ele não está comprando café de pacote não, é café orgânico. É, né? É café orgânico, de Itacoara e Tinga do Norte. Daqui a pouco eu vou saber porque foi que o Nego de Lola mudou. Daqui a pouco eu vou perguntar ao Nego de Lola. O Nego vai nos responder. Vou começar já mandando... Alec, o nosso patrocinador, eu mando um abraço aqui a Monique, Jonas Pachão, valeu, Benjamin, Edinaldo Heleno, Naldo Povão, José Caio, Evaldo Xavier, Andréa, Mi, Miriam Salete, sempre conosco aqui. Direto em Brasília. Nossa Conterrânea, é isso aí. Maria Salete também, deixa eu ver aqui, quem está mais aqui conosco. Dia 16. É Geraldo Leandro. Dia 16 eu vou estar lá em Brasília. Pronto, daqui a pouquinho você ouviu, Miriam. Já vai receber um hóspede na sua casa. Dia 15 eu chego em Brasília. Aldeci Oliveira, José Costa, boa noite, Aldenua. Boa noite, meu parceiro. Angélica Trindade, Ronilson Medeiros, Edson Souza e Edson Araújo. Valeu, Patrícia Germano. Daqui a pouco eu mando mais a lua aí. Valeu? Alec, vamos dar para os patrocinadores. Bora lá, bora lá. Bora lá, um dos patrocinadores, colaboradores do programa. Começando com Caju da Vila. Um nome novo a serviço da comunidade, Caju da Vila. Borges. Borges. Um guerreiro vai voltar sempre ao lado do povo. JL, estampas e bordadas. Organização Lucimário, o futuro está chegando. Chapolin, corretor. Quer comprar seu carro, sua moto, sua casa? Fale com Chapolin. É só ligar 9882-4483. Você fala com Chapolin, fala com Jamil, também com Vinícius e faz um bom negócio. SP Rações. SP Rações. Enfrenta o mercado público de pão de açúcar. O melhor para o seu animal. Ligue 99987-0083. Organização Juliano Pinto. Também conosco, nossa amiga Cida da Galinha. Cida da Galinha, amigo de todos. Ajudar alguém sem olhar a quem. Vem aí, Cida da Galinha. Busqueteiro Santa Cruz. A certeza do seu sono tranquilo. Ligue 819-9833-7849. Organização Serginha. Você é empreendedor confeccionista. Lores Maias. Lores Maias, né? Lores Maias aqui ao lado do posto Toritex. Hoje chegou caixa réu. Para você que faz sublimação, hoje chegou caixa réu todo branco. Nos procure aqui ao lado do posto Toritex. Também clínica odontológica com o doutor Genival Júnior. Doutor Genival Júnior, uma clínica moderna com atendimento humanizado e serviços. Limpeza, restauração, aparelhos, clareamentos, extrações, extrações de sismos, atendimento infantil, tratamento de canal, prótese, implantes, facetas em resinas. Uma clínica que faz a diferença. Na rua João José da Silva 280, em frente ao mercado Barbosa, você liga 99735398. Agende sua visita com o doutor Genival Júnior. Também Marquinhos e Manoel Serra Branca. Marquinhos Serra Branca, o futuro tem nome. E você que precisa de assistência técnica de celular, você liga 9992 1034 e você tem 30% de desconto da concorrência com o nosso amigo Maurício. Você quer comprar, lanchar o melhor cachorro-quente de toda a região, você procura GL Cachorro-Quente na rua Pedro Pereira 116 ou você liga 995451466 e recebe, no conforto da sua residência, GL Cachorro-Quente, Geraldo, Li e família para lhe atender. É com você, Aldo. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço a toda turma lá do Congo, o qual eu estive esse final de semana lá no Congo. Quero agradecer aí a prefeita, a Flavinha, pela recepção, ao doutor Romualdo, deputado estadual. Valeu aí, meus amigos, obrigado pela recepção aí na cidade do Congo. Daqui a pouquinho a gente vai falar com as outras pessoas que estiveram lá com a gente. Valeu? O doutor Romualdo e o Flavinha, o doutor Romualdo, que é deputado estadual, esposo da prefeita de Flavinha, esteve com a gente lá no final de semana, lá na cidade do Congo. A cidade do Congo que eu fiquei imaginando, conversei muito com a prefeita sobre a receita que o Congo recebe e o que Itacoalitinga recebe. A diferença que há, eu vou falar só um detalhe, é um estádio municipal que tem lá. um estádio, eu já joguei lá quando era campo, hoje é um estádio municipal, com arquibancadas, com vestuários, com várias coisas lá que tem, refletores, gramado, de uma prefeitura que recebe apenas 7 milhões e 600 por ano. E uma que recebe 136, infelizmente, não tem. Vamos falar aqui a respeito da emancipação. Minha amiga Cida da Galinha estava falando que hoje distribuiu sopa, próxima terça-feira será no Sitingar, né Cida? Então daqui a pouquinho Cida vai falar sobre essa distribuição de sopa, que é um ato de caridade, solidariedade, que se acontece, que se faz, sem fins lucrativos, sem nada a ver com política, é apenas uma coisa que Cida faz há muitos anos, que eu nem sabia que ela fazia. Ela me confirmou agora, daqui a pouquinho ela vai dizer quantos anos faz e nem eu nem Beto a gente ficou surpreso. Beto, a gente não sabia. Eu não sabia. É uma coisa que você vê quando faz de coração sem se enaltecer, aí as coisas desse jeito. Há mais de 14 anos, né Cida? Há mais de 9 anos. 9 anos. 9 anos que Cida faz essa ação social e a gente teve conhecimento da que passou na Serrinha a semana passada e a que vai ter no Engar. Eu não sabia realmente que você tinha essa luta e que as pessoas colaboram para que aumente, né? Que agora o desejo de algumas pessoas é que seja feita duas vezes na semana essa doação da sopa que Cida faz que é uma excelente sopa. E muito gratificante a toda a popularidade, né Beto? Que ajuda muito muitas pessoas que precisam. Com certeza, com certeza. Muitas pessoas que realmente precisam e eu acho que estão muito gratos por isso. É o ditado, Alex. É melhor engolir do que cuspir. É verdade. Já muita gente aqui na audiência. Meu amigo Lucílio Domingos estamos aqui ligadinho no Santo Agostinho um abraço minha joia Jéssica Clemente também Jadeilson Silva Luiz Santos é Luiz japonês um abraço aí para Beto Bruno César Lucílio Domingos Agnaldo Elias João Batista deixa eu ver que mais meu amigo João Batista Betânia Silva Isabel Carlos Pedro Henrique Patrícia Germano já mandei um abraço aqui valeu Patrícia Pedro Henrique é riquinho, né? É riquinho? Pedro Henrique nasce riquinha ruda eles estão mais riquinha ruda ainda é, é, é é, é riquinha ruda ainda é ainda é, ainda é o ex-vereador Mico Stoy também aqui Rita de Cássia boa noite a todos e em especial a minha amiga irmã Cida gravatório de Ibiapina Rita de Cássia mandando um abraço aí é a irmã dela é a irmã, é? Maria Iris também valeu Iris Iris e a filha dela que eu esqueci agora o nome mas tá valendo Gilson, cara da emancipação valeu daqui a pouco eu mando mais abraços é o pessoal só do Facebook depois eu mando pra o do Youtube tá vendo você que Gilson é a cara da emancipação é, verdade Gilson, Pinho Joia Miriam Miriam, aguarda Gilson que Gilson vai chegar aí, viu? é ajeita um cantinho pra Gilson dormir aí ajeita um arreto pra ele aí um cuscu e um litro de leite é a gente, Gilson a gente, Gilson vamos agora falar é, da respeito da da emancipação vamos falar do dos projetos do que pode acontecer a sua e da Brasília que você vai agora dia 15, né? dia 15 dia 15 então vamos falar vamos começar o seguinte Gilson começar por o começo como diz Dede Zinho e Nádio, né? vamos começar pelo começo é, vamos começar logo como será feito, Beto é, a respeito da da das assinaturas, né? o qual você e Beto já começaram a encabeçar onde é que vai como vai ser feito pode ficar à vontade vocês dois que estão a par de como será depois a gente vai conversar ou não, veja bem é, nós vamos escolher a assinatura eu não falei com o Beto ainda vai ele vai ficar sabendo agora aí eu tô programando ver se sábado a gente fala o dia D entendeu, Beto? por isso que eu tô precisando aproveitar a oportunidade pra se tiver algum voluntário que queira participar conosco eu vou falar com Zé Filho vou falar com João Cício e vou botar meu carro na rua pra gente percorrer a rua de pão de açúcar pegando a assinatura entendeu? José, você explica o povo pra que serve a assinatura que é pra o pessoal ficar né Beto? vem a pós da situação essas assinaturas Beto vai ler aqui ler aí o projeto porque é que a gente precisa dessa assinatura o interesse é de que a população ao mesmo tempo ela se engaje nessa luta que isso é uma luta que vem de muito tempo o desejo de que pão de açúcar seja emancipada agora pra isso a gente tem travado muitas lutas porque através da legislação através das leis é que a gente vai conseguir é esse nosso intuito a população hoje de pão de açúcar ela está engajada é o pessoal tem abraçado essa ideia e a gente está chamando a população pra assinar essa esse ofício esse manifesto pra ser direcionado a Câmara de Vereadores porque quanto mais a gente colher assinatura mas a gente vai mostrar poder que a população tem interesse de que o lugar seja emancipado esse documento ele será entregue ao presidente da Câmara antecipadamente Gilson já foi a cada vereador entregou uma cópia pra que eles tivessem conhecimento pra que eles analisassem e vissem a lei pra que quando o projeto for colocado em pauta pelo presidente da Câmara ele já tem uma direção uma noção do que se trata então esse dia D que Gilson está falando é que em outros momentos nós já também tivemos a oportunidade de colher algumas assinaturas e levamos pra Brasília onde teve aquele movimento quando Zé Augusto era deputado federal a gente foi por várias vezes a Brasília e a gente conseguiu fazer com que os deputados se engajassem tivesse aí aquela vontade de que essas leis fossem aprimoradas e com isso a gente conseguiu através dos deputados uma emenda constitucional a de número 111 barra 2021 é recente tem apenas 3 anos que ela abre brecha pra economizar o estado tem o poder de economizar quando se fala em eleição e a eleição que mais movimenta o município é do município né Gilson que é vereador é prefeito é 2, 3 alas a exemplo como tem aqui já 4 alas se postando aí pra disputar o pleito eleitoral que vai chegar agora esse ano e essa emenda constitucional ela diz o seguinte olha veja só senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora o pedido ora formulado encontra amparo no preceito constitucional expresso no artigo 14 da constituição federal que é a carta magna a lei maior que rege toda a sociedade em termos de legislação o artigo 14 diz o seguinte a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito referendo iniciativa popular que é esse que a gente vai fazer pra se encaixar no projeto de iniciativa popular aí o inciso 12 que é o que a gente tá batalhando pra que seja aperfeiçoado e divulgado dentro do nosso município o inciso 12 do artigo 14 da emenda constitucional 111 diz o seguinte serão realizadas concomitantemente as eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhada a justiça eleitoral em até 90 dias antes da data das eleições observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos ou seja plebiscito referendo ou iniciativa popular o inciso 13 as manifestações favoráveis e contrárias as questões submetidas às consultas populares nos termos do artigo 12 serão encaminhadas através do ofício pelo o presidente da câmara em si aprovada por unanimidade por todos os vereadores por aqueles que assim desejam assim como nós como o Sida como o Gilson como o No como muitos que já assinaram o desejo de ver Pão de Açúcar emancipada isso é mais um passo não quer dizer que Pão de Açúcar vai se emancipar mas a gente está caminhando porque a gente já sabe que logo logo vem aí as eleições para governador deputado estadual e federal e é nessa posição que a gente vai contar com aqueles que simpatizam com as causas das emancipações e antecipando esse plebiscito é uma forma de quanto a essa questão política é só acrescentar uma pergunta na urna você é a favor da emancipação do distrito de Pão de Açúcar aí lá na urna você diz sim ou não cada passo é muito importante né Beto mas Gilson cada passo é mais importante que a cada passo que dá com fé e com coragem as coisas cada vez mais vão se aproximando cada vez mais mas o ponto vai ser na praça onde o pessoal vai poder chegar dar sua assinatura não nós monta na praça né Beto vai ter uma tenda na praça com um biroco o horário mas aí a gente vai ver se a gente consegue circular porque é um dia de sábado praticamente todo final de semana trabalhando e a gente pede um número de documento oficial para que seja anexado porque se porventura se sorteia um dos nomes daquelas assinaturas ali e o documento esteja errado tudo isso vai ser válido porque vai ser visto como se a gente estivesse manipulando alterando alguma documentação então é importante que cada assinatura tenha um número de um documento de identificação pode ser qualquer documento carteira de trabalho identidade como é que seja com foto é isso que seja um documento pessoal de identificação da pessoa ok porque por acaso Alex aí a gente entrega aqui um número de 400 assinaturas no hipótese um exemplo aí lá no tribunal aí um desembarcador daquele escolhe o nome Severino José veio o número aqui do documento dele aí não bateu aí todo esse documento vai por água abaixo porque vai se considerar que houve má fé na colhida de assinatura realmente tem que ser feito com muita responsabilidade né Beto e nesse movimento a gente temos um apoio muito grande que foi a UNALI a União Nacional da Assembleia Legislativa do Brasil abraçou a causa a União dos Vereadores do Brasil Nacional também está abraçando a causa está avançando rápido entendeu está avançando muito rápido eu penso que quer dizer a gente sempre pensa eu nunca pensei negativo eu sempre tive na minha mente é um sonho é um sonho muita gente a vez critica eu já vi dizer rapaz tu sonha doido um negócio desse mas não é doido isso não é porque é um sonho que eu tenho é um sonho bom para pão de açúcar até quando eu nasci é um sonho coletivo de muitas pessoas que já tiveram esse desejo quantas pessoas já não partiram com esse sonho e não conseguiram mas se Deus quiser vamos ver se consegue junto com a população eu admiro muito porque sempre quando fui chamado povo de pão de açúcar chamei para participar dessas coisas nunca falharam hoje e para o pessoal que está nos assistindo ouvindo Beto saber que isso aqui gente esse movimento que está sendo feito não é por causa da política pode ter gente pensando que é porque andei política não porque para você ver aqui tem Beto que é de um lado eu sou do outro Cida já de outro Gilson também não tem lado é para emancipação então não tem nada a ver com a política tem nada a ver com a política isso é uma luta de todos nós que somos de pão de açúcar tem nada a ver com calabá 1 calabá 2 gravatinha não tem nada a ver com isso aí é uma luta nada a ver com nenhuma ala política que moramos e queremos o bem de pão de açúcar quero aproveitar e mandar um abraço aí a meu amigo Henrique Henrique Vaqueiro que é o o como é que se diz o assessor de Cida da Galinha meu amigo Gilson Gilson de Seu Louro todo mundo conhece aqui em pão de açúcar Gilson da Usina está lá em Sorocaba o pessoal lá de Seu Louro Gilson sempre posta as coisas no Odésper sempre eles dão um valor aqui a gente é verdade ele vai para onde tiver aonde tem o Odestino tem Odestino aí eu grito Miriam está dizendo você pode ir que ela espera você lá Gilson minha joia um abraço saudações tricolores aí do Santinha infelizmente né Gilson você vê quem está mais José Henrique Carlos Eduardo José Gilberto Beto da Serrinha minha joia um abraço aí você vê aqui Bruno César pão de açúcar independente já parabéns no Gilson e Beto pela luta Yasmin preto morto também Amarabel Balfuturo vereador do lado Ferraz Nailza Cazé Vânio Estevam valeu Vânio um abraço minha joia vitória sua né meu irmão valeu mesmo parabéns que Deus abençoe foi uma vitória uma obra de Deus como a gente pode falar Geraldão Juca Silva Rizomar também um abraço Rizomar Márcio Felipe aí Márcio Felipe da comunicação um abraço a todos a comunicação Márcio Felipe Dedezinho Nádio um abraço a todos vocês deixa eu ver quem está mais aqui Getúlio minha joia em Itaquaritinho qualquer dia vai eu e Beto Soldado Beto Sargento Beto Getúlio o café está prometido né é a gente vai lá viu eu e Beto Silva viu café da vovó é Nivaldo Souza também um abraço a todos vocês galera a gente vai daqui a uns dias vamos lá viu Gilson aí esse como o Beto estava falando a todos entenderam o pessoal né primeiro recolher as assinaturas por que as assinaturas as assinaturas gente é para mostrar que a comunidade realmente quer né isso para mostrar que a comunidade quer Beto que a comunidade é em peso que quer então é importante e é bom que se diga que não é só pão de açúcar não São Domingo já já encaminhou para a Câmara de vereador é todo todo o estado de Pernambuco todo o Brasil está enganjado por isso aí você estava falando aí você e Beto fazer um lugar específico tudo bem lá na praça né mas e um que tal bolar depois um porta a porta é justamente é isso que a gente vai fazer o dia de sábado sábado lá aqui na no centro administrativo não tem Damião fica ali né é eu deixei lá algumas porque sempre vai gente ali Damião ficou com colhendo com a assinatura quem passar por ali só dá uma entrada ali no centro administrativo durante a semana todinha que Damião está lá aí não porque assim eu pensei que sábado quando tu falasse da ideia eu não sei se tu gravasse que ele falou que ia falar com o Zé Filho foi falar com o João que eles tem veículo de comunicação para que a gente divide e um vá para Serrinha outro vá ali para o Badó que isso fica no centro a gente vai passando e quem tiver em casa a gente chega colhe a assinatura coloco no documento ou seja é um dia para fazer essa movimentação e colher o máximo possível de assinatura né Gilson uma das coisas que o povo sempre pergunta e principalmente quem não mora em Pão de Açúcar é porque diz que emancipar vai causar uma perda grande para a Taquaretinga emancipar é como meu líder Pantoja ele diz não é uma luta de pés de ganha é de ganha e ganha eu vou dar um exemplo para você o fundo de participação de Taquaretinga é 1.4 veja bem é 1.4 Pão de Açúcar passando na cidade o fundo de participação de Taquaretinga vai perder vai vai perder 0,2 quer dizer esse 0,2 para que o povo tenha conhecimento sabe esse 0,2 que vai perder não dá para manter o colégio José Neto Guerra não dá para manter o José Neto Guerra ou seja Taquaretinga vai ganhar porque vai sobrar dinheiro para ele para lá para lá porque a metade de Taquaretinga vai pertencer a metade não a parte de Taquaretinga vai pertencer a Pão de Açúcar e Pão de Açúcar é quem vai gerir e Pão de Açúcar vai nascer uma cidade que é o menor ponto que pode ser é 0,8 ou seja nós vamos sair de 1,4 para 2,0 com a mesma população é uma luta de ganha ganha tanto ganha Pão de Açúcar como ganha Taquaretinga porque muita gente pensa que o FPM vai ser dividido no meio e não é fácil emancipar muitos distritos vão cair pela uma coisa que Pão de Açúcar eu tenho certeza que a gente tira de letra que é o que? o fundo a renda é o dinheiro que entra dos impostos entendeu? porque se não tiver não passa não pensa que isso vai passar por isso por isso que tem essa dificuldade porque antes de 96 é o um prefeito ou cidade um vereador um dono de uma fazenda eles queriam criar seu reduto eleitoral aí criava cidade só para viver do FPM e se você não tiver condição de se manter vai ser feito um estudo de viabilidade de viabilidade se não for viável aí já nesse crivo já não consegue nem para ver o município entendeu? porque você percebe que nós somos privilegiados nós estamos numa divisa de estado praticamente nós temos uma BR que corta o município beirando o local que é o distrito Pão de Açúcar nós temos uma PE que corta com o movimento de milhares de veículos constantemente nós temos hoje aproximadamente seis a sete postos de combustível dentro de Pão de Açúcar nós temos hoje uma das maiores áreas comercial dentro do município que é Pão de Açúcar pela sua quantidade de indústrias de estamparias de armarinho de panificação ou seja toda a estrutura comercial existe o que é que falta? a participação do poder público com as políticas públicas e implementação em toda essa estrutura para que a gente possa desenvolver a gente precisa da estrutura para receber uma policlínica a gente precisa de estrutura para receber um centro administrativo funcional que o nosso ainda está engatinhando não recebe todas a estrutura algumas coisas precisam se deslocar para a sede do município ou seja nós somos privilegiados em tudo quanto o estudo de viabilidade precisa para ser analisado e posteriormente colocado em estrutura positiva nós temos tudo só falta mesmo a vontade política de fazer acontecer a realização desse sonho de fazer pão de açúcar distrito uma cidade eu quero aproveitar um abraço aí a meu primo lá em Pujuca de Aparecida abraço aí o primo Ronaldo a Iverbenia a Jussara todos aí todos todos aí na Isabela também Júlio todos aí um abraço obrigado aí pela audiência valeu também Marcelo Lima o barão da Forresta já viu Marcelo Lima já no Youtube Alberto já viu Júlio estamos dando um abraço para você eu pensei que era o pastor Valdomir Santiago aquele agora só se apresenta de chapéu Marcelo Marcelo Flávia e Ana Cecília também Ana Flávia um abraço aí espera no Piauí estão lá assistindo a gente que é aqui nosso conterrâneo também né o barão da Forresta depois você assiste lá no Youtube nesse momento Marcelo está assistindo em casa tá 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 é muita coisa é quando eu chego uma das coisas que eu me mostrei eu estava numa reunião lá em Manaus e um cara lá em Manaus na questão de Manaus ele defendendo a emancipação aí dizendo que não defender a emancipação é emancipar ou emancipar ele defendia o distinto que tinha condição e nessa nessa citação dele ele diz eu sinto exemplo sem falar que nós já temos aqui dois correspondentes bancários né tem o o de Lulú e tem aquele outro ali que era o Jatilo Vargas para você ver o quanto o Pão de Açúcar recebe de estrutura né sem contar já com o mini shop que a Galeria Ferreira praticamente é um mini shop você percebe a movimentação aqui dia de feira o quanto para de ônibus aqui trazendo renda trazendo emprego trazendo desenvolvimento e já imaginou se nós tivéssemos a estrutura do poder público o quanto isso aqui ia alavancar ia crescer recentemente a gente teve uma bala emocional grande foi esse censo que passou agora rapaz eu acho que ele foi um censo que ele não aconteceu como os censos anteriores que as pessoas realmente participavam como hoje é feito de forma presencial e o recenseador ia com o celular eu acredito que em muitas casas as pessoas aqui em Pão de Açúcar estavam trabalhando é eu acho que ficou difícil de fazer esse somatório de fazer o número real de habitantes em Pão de Açúcar veja bem em 2010 a população de Pão de Açúcar era de 9.437 segundo estimativa do próprio DGE que eu tenho documento aqui e procurei a estimativa de 2016 era de 10.705 hoje sabe a população do DGE 9.486 baixou e você vê quantas casas cresceram quantas famílias vieram morar a gente percebe pelo desenvolvimento de construção a coisa mais difícil de encontrar em Pão de Açúcar que é um pedreiro desocupado eu queria ter aproveitando se algum pedreiro estiver desocupado aí uma coisa que eu estava pensando se algum pedreiro desocupado aí procure porque tem gente precisando Roberto você não encontra uma casa desocupada para alugar aí como é que diminui a população me diga as tuas casas tem alguma desocupada tem não mas veja bem quando eu estou falando de 9.636 não é só com a não com o povo nunca ainda nada é Pão de Açúcar é Vírus Socorro é Mandas é Tapuz Engar Engar há alguns estúdios mas a gente pode aumentar a nossa população porque isso aqui são áreas sensitárias se não não me engano se não me engano parece que é 14 áreas sensitárias a gente pode aumentar e para aumentar as áreas sensitárias a gente depende da Câmara do Vereador porque eu acho que a gente pode botar para a Câmara do Vereador ao conhecimento que o diretor vive na município aí tem uma reunião a luta não ficou forte e a gente aumentando a luta na área sensitária a gente pode ter que chegar porque segundo essa lei até que 137 para onde a câncer tem que ter 12 milhões está no déficit de 3 mil eu acredito que a gente tenha mas pelo censo como o IBGE é um órgão oficial e esse número é positivo a gente espera que nessa reavaliação quando o GPS fizer a marcação desses marcos de tal determinada área a determinada área consiga incluir a comunidade do algodão e a adjacência aproveitar 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 o exercício participando dessa reunião que eu aconterava que é a cooperação nacional em Brasília em Brasília e eu vou levar o conhecimento quer dizer vou levar já levei o conhecimento ao meu líder no termo de pós de aposição é do Piauí né é do Piauí para a gente fazer ver o que é que pode fazer quanto a gente desfile tu tem que entrar na ação que pode sair da condição não eu conto o Arthur também com grande amizade portavês vamos ter ideia aqui terá uma vida é tão difícil e a município é tão difícil e quando eu preciso de aplicar só eu quero mandar um abraço a minha amiga Adelson William Moura William Minha Joia você vem aqui Rosiana Simone boa noite a todos vocês que estão aí meu amigo William Roberto ele disse que é para você lavar seu carro com ele Lismário Marcos José Vitor Marinava Félix Marcelo Lima está aí novamente Marcio Onilho um abraço meu irmão oi já estão com providência aqui está pronto de novo já Meriane Calado minha prima Meriane Mere um abraço a todos vocês da tia Solon abraço a todos vocês valeu abraço todo mundo em Brasília Maria José Isaac Muniz Demilson José também João Ricardo Algo Algo Lima também Reni Van meu amigo Ouro também Silvânia Nata valeu eu tenho vontade de lavar o carro mas depois que a gente lançou essa precanda atora vereador todos os dias a gente está em Caruaru com compromisso atendendo os amigos e o povo meu amigo Flor é o compositor depois você faz uma música para Beto agora faz uma música animada não faz uma música chorando não faz uma música alegre eu gosto da música mas música para a campanha tem que ser com três sílabas para poder eu me focar José Antônio Abraço Subbando Satana ô Gilson emancipação tem alguma música ou não tem 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 uma não mas tem tem uma que eu eu adaptei essa música foi da divisão de é lá do de de Maranhão Tapajó Tocantins Tocantins de Marajá aí eu adaptei que ela começou um dia todo filho cresce não tem jeito não um dia chega o dia da nossa emancipação é Ramos disse que o professor sabe cantar bambulhinho eu pude mandar para fazer daqui a pouquinho também eu vou pedir licença da minha daqui a pouquinho vou é entrar contato com Jânio Arruda para passar a respeito de uma dos que foram ao ar essa semana algumas inverdades também o transtorno que ele passou é nesse final de semana é que a gente fala é a respeito da 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 de Brasília aí será uma reunião com todos os distritos não 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 daqui Pernambuco só vai eu só vai eu já tem que estar sem som de novo e agora e aí tá saindo agora então daqui a então me dá um abraço aqui de volta pode ser que não deu certo Evandro Farias minha joia deixa eu ver aqui Silvano Santana José Antônio José Romualdo Maria César aí boa noite a todos valeu José Romualdo um abraço meu irmão deixa eu ver aqui Jorge Pereira Rosé Ana Tiago Silvânia Vanderlei Adessi Ouro Renivan Nunes Aldo Lima João Ricardo Denil José Maria José Isaac Meriene Meri Solon todo mundo aí valeu pela audiência sim Gilson vamos lá meu joia sim daqui de Pernambuco só vai eu só vai você hein é o seguinte essa reunião é da confoderação junto com a deputada é federal Flávio Moraes lá do Goiás que ela é presidente da comissão emancipação do Brasil ela é a presidente e vai ser a confederação eu tenho que participar pelo seguinte porque já houve duas reuniões eu sou membro titular da dessa confederação aí eu perguntei ao meu presidente rapaz precisa eu ir ele só disse você tem que vir porque você já perdeu duas reuniões foi toda justa em Brasília a justa reunião que tive por problemas de saúde todo mundo sabe que eu sou diabético aí eu não pude ir aí só deu um jeitinho pra você vir porque fica difícil aí os outros começam a cobrar sabe aí vai ter essa reunião eu aí eu disse a ele eu disse Pantoja eu vou aproveitar pra levar o conhecimento da confederação vai levar o conhecimento ao jurídico ver o que a gente pode fazer sobre esse número de habitantes o meu companheiro Luiz Soarias lá do 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 estado do Ceará que é onde eu pego essas informações do IBGE ele disse ele disse Cadu Cadu quanto a isso não se preocupe não vamos seguir a luta que vai dar certo tá todo mundo animado tá todo mundo animado estamos recebendo muitas adesões a maior adesão foi a dessa da Unale a Unale abraçou a causa foi bom né é a gente a gente assim a gente fica feliz porque ainda hoje aqui nos comentários uma pessoa fala isso aí é só por causa da política não sei o que gente não tem nada a ver vamos faz o seguinte você tem seu vizinho você vai assinar chama o seu vizinho pra assinar também né Gilson leva o seu vizinho vamos lá vamos assinar que é bom não sei o que porque até eu entendo que muita gente já como que perdeu a esperança se entende só que a gente não pode perder porque não depende só da gente mas se a gente também cruzar os braços se a gente não se unir se a gente não for atrás se não ajudar Gilson se não se unir todo mundo Beto todo mundo também não vai tem que começar por a gente né Beto começa por a gente porque quem governa quem faz toda a direção no Brasil são os nossos representantes em Brasília e nós estamos nos antecipando pra que o pleito que venha a surgir pra governador pra presidente pra deputado federal estadual a gente possa contar com representantes que sejam simpatizantes da nossa causa não tem nada a ver com política e isso é as vezes as pessoas que não tem a informação completa de como é que vem essa caminhada porque esse desejo de emancipação Gilson sabe faz quantos anos que a gente vem nessa luta né aí as pessoas pensam que surgiu agora isso vem de muito tempo a gente vem caminhando vem macetando correndo atrás correndo atrás buscando apoio buscando incentivo porque se a gente parar de existir nesse meio do caminho vai ser um sonho que vai ser aniquilado enquanto essa pessoa fica nesse marasmo nessa frieza aqui tem eu Silvia, Gilson Alex eu todos nós pessoas que é a favor então a maioria sempre vence porque o bem sempre vence o mal eu já estou há 30 anos porque em 96 quando foi quando foi travado eu já estava lutando antes de 96 já estava lutando e tem outras guerreiras que luta sempre que quando eu preciso deles estão eu sempre sempre esteve junto comigo Rogério Zeca Bosch também Gilson Carlos Cida Galinha também sempre quando eu preciso dela tem que estar ajudando Zé Fernando Robério Cessa eu quero mandar um abraço para a Cessa porque ela está no nosso destino agora Cessa é uma guerreira ela é quem tem ela é quem tem que foi quem criou a bandeira do Pão de Açúcar já viu a bandeira do Pão de Açúcar? já pronto quem fez e criou essa bandeira a bandeira do Pão de Açúcar já está criada quem fez ela confeccionou ela deixou bonitinha foi Cessa aquele abraço Cessa é verdade quero mandar um abraço aí a gente veio aqui Maria Silva Jorge Pereira Givanil José Rosa Silva Mendes Gilson Carlos aí a minha joia pré-candidato velhador também deixa eu ver quem está mais aqui conosco meu amigo Jefferson Guego toda a turma lá da Vazinha João de Gino toda a galera de Batata de Jaume Pimentel valeu Jaume o pessoal lá no sítio Vazinha lá no Rancho da Vazinha um abraço a todos vocês todos aí e também não esqueça de dizer no Ninho do Passos Ninho do Passos é Roberto é lá em Roberto Roberto Passarenho manda um abraço para a turma da Mala o professor na padaria inclusive para Luiz Japonês Luiz é um cara sensato Pedro José aí Pedro tem né Pedão Pedão Nalvo Nalvo Alex Ricardo meu Xará Xará né Sigiak aquela turma boa que a gente Dora de Fausto Dora de Fausto então tudo não por ali tomando aquele cafezinho e contando aquela história ô Beto que ninguém pode escutar por aqui Luiz Japonês é um é uma parista nata com certeza só que tu isso ele já mandou os parabéns aqui pra você já ele me vê é antenado outro também que eu me esqueci de dizer aqui foi o empresário é Lero ele também sempre ajuda nessas viagens é né entendeu agora mesmo agora mesmo essa viagem aqui com roupa Brasília eu falei com o presidente da cama o Milton e ele disse Wilson vamos ver se consegue prefeitura entre eu e Lero ver se consegue a tua passagem é eu tenho que ser justo com todos eles eu vou dar uma passadinha aqui nos comerciais novamente se não aquela água Alex bora lá bora bora lá os nossos patrocinadores colaboradores agora Alex prea atenção no serviço começando com Caju da Vila bora lá Caju da Vila Caju da Vila um nome novo a serviço da comunidade Borges Borges o guerreiro vai voltar JL estampas e bordados JL estampas e bordados organização Lucimário o futuro está chegando Chapolin Corretor quer comprar seu carro sua moto fale com Chapolin quer financiar você liga 998824483 Chapolin Corretor GL Cachorro Quente GL Cachorro Quente na rua Pedro Pereira 116 você liga 995451466 e recebe no conforto da sua casa organização Geraldo Li e Família SP Rações com meu amigo Juliano enfrenta o mercado público de pão de açúcar o melhor amigo para o seu animal você liga 99870083 organização Juliano Pinto SP Rações também conosco a amiga Círia da Galinha Círia da Galinha a amiga de todos ajudar alguém sem olhar a quem Mosquiteiro Santa Cruz a certeza do seu sono tranquilo você liga 998337849 organização Serginha Laris Malha ao lado do posto Toritex Clínica odontológica com o doutor Genival Júnior uma clínica moderna com atendimento humanizado nossos serviços limpeza restauração aparelhos clareamento extrações extrações de sismo facetas em resinas implantes uma clínica completa na rua João José da Silva 280 aqui em Pão de Açúcar em frente ao supermercado Barbosa você liga 99735398 fala com o doutor Genival Júnior Marquinho de Manoel Serra Branca Marquinho de Serra Branca o futuro tem nome e você que precisa de assistência técnica com o Maurício de celular você liga 9992 1034 e você tem 30% de desconto da concorrência com você meu amigo aí Antônio Silva um abraço Nádia Jailson Sandro aí em Caruaru valeu minha joia um abraço aí a todos vocês pelo carinho da audiência aqui com o nosso programa Jack tá pronto aí pra gente passar ô nego daqui a pouquinho você vem dois minutinhos cinco minutos dez pra você dizer o povo tão querendo saber porque foi o que houve nego pra você falar a verdade foi o que aconteceu nego Gilson vai tomar uma água agora vamos falar um pouquinho de política aqui uns dez minutos eu tenho o maior prazer de ouvir a voz de Cida da Galinha senta aqui Cida senta aqui daqui a pouco Beto vai falar da pré-candidatura dele também é daqui a pouco Gilson volta mais Beto não enquanto bota ali Gilson toma um cafezinho enquanto bota ali eu vou mandando aqui uns abraços pra água meu amigo Paulo Cumpadre meu amigo Batatinha de Gilson não poderia esquecer Diogo de Lulu meu cumpadre Naldinho minha cumpadre Patrícia Fabinho Milton Ivo Jôs de Zé Vicença gostei do Fuxiquinho gostei não também meu amigo Michael Michael Chimbinho aí no Badoco meu amigo Elias Zagueiro Zezinho na chapa paraíso Zezinho do Arrumadinho Maurício Vaqueiro Zé Dugai meu amigo Zé Dugai que agora é Zé da Galinha também né não meu amigo Dua e Dona Anice aí manda sair que sempre nos pretende ir assistindo meu amigo Valde Vieira também um abraço aí pelo carinho da audiência meu amigo Célio Bezerra Célio Buxada Luísa Cazé também está aqui conosco meu amigo Cida vamos dar uma boa noite novamente só que você deu uma boa noite agora agora lá Cida vai falar um pouquinho da política da sua pré-candidatura minha joia para a gente falar também do seu solidariedade que você faz com o sopão né muito boa noite muito bem-vinda aqui minha querida boa noite meus amigos aqui presente boa noite a todos ouvintes a minha família em nome de Rita minha irmã eu dou boa noite a toda minha família está lá em Gravatada ouvindo né é lá em Gravatada bem a pena Gravatada bem a pena e boa noite aos meus amigos aqui de Podacinho toda a região Cida hoje mais uma noite mais uma vez teve sopa né para você estimulando para o pessoal né Cida foi hoje teve nos Badoco na casa da minha amiga Nenzinha vai Nenzinha foi ela abriu as portas e foi na caçada Nenzinha disse que escuta o programa não perdeu não é ela disse olha não eu escuto o programa rapaz Cida tem tanta gente que escuta o programa que a gente só sabe quando eu encontro na rua nego entendeu quando eu encontro na rua eu sei toda gente que escuta o programa porque as vezes a gente não vê aqui rapaz eu escuto o seu programa muito obrigado Silvinho Corveira minha joia um abraço e as vezes não dá para a gente mandar um alô porque a gente não vê as pessoas que estão assistindo porque aqui é Facebook de Aldo Numaia Facebook da TV Atitude no Youtube da TV Atitude da Grest aí não tem como as vezes Facebook mas porque a gente não mandar um alô sinta-se abraçado e agradecido pelo caro da audiência eu e minha joia para vocês todos que me assistem sintam-se todos abraçados Patrícia Maria Flávio José dos Santos aí Redondo José Ivan é Josi muita gente aqui que assiste o nosso programa eu quero mandar uma boa noite também para minha filha a Dilma Daíma pode mandar e principalmente para meu neto que ele é autista hoje é dia dele fica à vontade a todos os autistas eu também tenho filho autista eu sei como é hoje está tendo uma caminhada em Ponto de Açúcar né Cida e eu quero também mandar uma boa noite para Henrique meu assessor e toda a família dele pronto hoje a Sida o que eu estava comentando agora há pouco a respeito dessa sopa que você faz é sem fins lucrativos tem nada a ver com política né Cida tem não nunca teve já faz você falou mais de nove anos mais de nove anos comecei em casa é né comecei um pouquinho abrir as portas principalmente meu gê mandava entrar de cinco e cinco saia cinco que estava cinco ali na rua do Uau hoje foi quantos litros hoje foi 160 litros 160 litros aí só o pastor ali ajuda assim né porque no domingo o esperando quanto é que gasta para fazer 160 litros de sopa é tão pouco é é só Deus meu Deus faz assim aí aí bota dois pedidos arroz e 50 litros d'água e o Deus faz assim é né quando pensei que não está tudo pronto e o povo fica agradecido eu quero dizer eu quero dizer você fazer o senhor para dar aqui vizinha loja da gente está aqui ó já pediram aqui viu já pedi ó tanto a gente está aí ô Cida eu quero ir na minha rua a questão é tempo também né não é tempo é assim o material né ô Cida assim você às vezes eu pensei que tem um dia certo que era toda quinta mas não né não era na minha casa entendeu toda segunda-feira antigamente quando tinha muito material eu fazia duas vezes mas quando diminuiu eu fiz só uma só faz uma vez aí também eu quero agradecer ao povo esperando que me ajudam no domingo as verduras quero agradecer os pesados que me ajudam também um chego com uma cibola de alho é assim todo mundo se ajudando dá certo eu só digo uma coisa é feito com muito amor e carinho é verdade eu não sinto nem cansaço é né eu faço sozinha tem dia que minha menina me ajuda a Dilma e tem dia que ela não ajuda hoje mesmo ela ajudou tem vez que ela não pode eu sabia sabe Cida o que você faz agora eu não sabia que era essa proporção assim que sempre fez o tempo todo não sabia não é verdade sabe como foi que surgiu essa sopa solidária porque teve uma criança parou no meio perguntou se eu tinha um patinho de sopa que eu nunca esqueço aí desse o dia aí isso começou começou na minha casa aí eu fiquei a noite toda meu Deus eu sei que ele não tem que comer não tem que ir entendendo hoje mesmo muita gente hoje a gente não está preocupado com a janta eu botando na vazia e escutando os outros aí o pessoal o pessoal leva vasilha como é leva vasilha leva vasilha aí tem esses baldes de manteiga três quilos aí um vel leva outros vai ser maior e vai cheio pronto é bom demais bom demais só quero agradecer muito ao povo que me ajuda qualquer dia a gente vai acompanhar o vivo de hoje a oito vai ser no Igar e de hoje a quinze vai ser já está a mulher me entregou o papel na igreja na serrinha na serrinha lá perto no chafarim pronto de hoje a oito no Igar quatro horas você é do Igar próxima terça-feira quatro horas da tarde aí pra você a sua possibilidade do pessoal do ensino da galinha e a equipe que organiza viu próxima terça-feira na outra terça na serrinha aí quanto for terça a gente anuncia a outra terça você manda pra mim pra gente anunciar viu Cida isso muito obrigada nada vamos ficando por aí que daqui a pouquinho a gente vai vai falar mais sobre pão de açúcar meu amigo Alisson Ricardo Ranieri Araújo Sandro Rogério boa noite pra todos o Flamengo tá perdendo ô homem falando isso não é daqui a pouquinho daqui a pouquinho também a gente vai falar com Jânio Arruda a respeito dos fake news que giraram aí em Itacoaritinho do Norte né antes eu quero mandar um abraço aqui ou falar aqui novamente aqui do pessoal que eu estive lá no Congo na Paraíba é você veio aqui as pessoas estiveram lá Helder e sua esposa Helber que me fala agora a memória da esposa dele a filha de Paula Galego meu amigo Naldo um abraço aí você e sua esposa também é Naldo aí no Congo aí Carlinho Coló teve com a gente lá foi na chácara de Carlinhos Betânia Vito Paula junto com o Netinho depois chegaram lá Jair Ciedna Lê João Lucas né meu amigo Grilo também Zezinha Almir Juliana Arthur Andréa também esteve lá e reforço aqui mando um abraço a prefeita Flavinha também que esteve conosco lá e ao deputado estadual doutor Romualdo um abraço aí a vocês obrigado aí pela recepção que tiveram conosco aí na cidade do Congo ficou pra mim depois de voltar lá e daqui uns dias estarei de volta aí daqui uns dias estarei de volta o deputado Flavinha estaremos aí com certeza lá com Carlinhos Coló com Betânia com toda a turma boa demais o final de semana da gente lá e como falei me chamou a atenção uma coisa foi um estádio de futebol que tem lá infelizmente nós não temos aqui uma cidade que tem pouco mais de 5 mil habitantes como a prefeita estava me falando pouco mais de 5 mil habitantes uma receita de 7 milhões e alguma coisa por ano e tem um estado de futebol Itacoaritico do Norte nós com quase 30 mil habitantes uma receita de mais de 130 milhões e a gente não conseguir sequer um campo para pão de açúcar desculpe meu prefeito agora é de envergonhar quando a gente chega lá fora que a gente fala que não existe mais um campo de pão de açúcar não vou falar nem de estádio vou falar de campo que é tão simples e infelizmente nós não temos olha aí José minha joia meu parceiro ex-parceiro de trabalho é deusa Maria valeu aí vou falar um pouquinho aqui com o nego nego minha joia boa noite boa noite seja bem-vindo aqui de volta obrigado pelo café isso é uma obrigação obrigado pelo café parabéns a companheira Cida também fala aí nego pré-candidata a vereadora por essa ação que ela sempre fez é desse desse povo que pão de açúcar precisa muito bonito né nego é verdade boa noite boa noite também a todos aqui de pão de açúcar de toda a região né é verdade não falava até aqui de um amigo das antigas amigo Gilson Gilson do seu louro é lembrei daquele companheiro joguei muito tempo junto mas graças a Deus estamos aqui no que nem você falava aí do estado que tem no Congo é infelizmente a turma de esportista que nós temos aqui em pão de açúcar que não tem um campo de futebol é e não penso que o povo está esquecido não Sérgio Márcio abraço não penso que o povo está esquecido não não quer saber porque você mudou sim você era você era gênero agora é negro da internet olha você já foi já foi negro de lola negro da padaria que é isso negro da feira negro gênero agora é negro da internet o que o que não não você tocou num num problema sério e fácil de se resolver como eu resolvi pode ficar à vontade fica à vontade nega rocha porque você levanta o microfone um pouquinho assim agora eu estava o vice-prefeito gênero mas que nem muita gente e eu cheguei até falar que eu estava me sentindo muito pequeno no partido e por incrível que pareça arrumei o partido agora eu estou gigante estava cruzetando você lá era por lá estava cruzetando você lá ou não nada estava fazendo eu bem miudinho e os outros viram gigante e era era mas por que por causa disso eu não vou deixar de ser amigo dos meus companheiros que estavam lá junto comigo naquele momento não tem nada a ver não tem nada a ver cada cara segue seu rumo lá eu vi que não dava pra mim vi que o negócio cada dia que se passava ficava mais difícil e eu procurei minha solução vida que segue né negro vida que segue é verdade o pré-candidato me procurou eu contei minha situação porque eu tinha saído do partido tinha saído do outro lado e conversemos e simplesmente cheguemos no no contexto no contexto acertemos acertemos as contas por que porque eu dele dizia nego o que é que falta pra nós trabalhar eu digo só falta eu poder trabalhar ter liberdade pra trabalhar não adianta eu estar de um lado eu estar de um lado de um companheiro ele chega aí pão de açúcar botar seu fulano seu betrano debaixo do braço sai de porta a porta e nego esquecido mas quando eu tinha uma festa no jirimum que nem eu fui encontrei um companheiro no lá ligava pra eu nego dá pra tu ir pra festa no jirimum que fazer um polvinho lá eu digo bora e me embora mas menino quando chegava aqui era seu fulano debaixo do braço seu betrano do outro lado que nem uma moleta sabe e negro negro de fora pra você ver como o negócio tá tão mudado ontem eu tava ali no posto o companheiro joso passava negoume Santa Cruz eu digo olha negócio diferente quando chegava lá pra minha surpresa na casa de uma de uma companheira amiga minha das antigas já tinha meio muito de gente lá pra ela aderir ao lado e nós sempre conversa vou até mandar um abraço pra ela que eu sei que ela tá nos argentinos a nossa companheira Luciana Luciana Santos né Luciana Santos chegava lá aquela felicidade aquela alegria tinha bolo tinha refrigerante como é que conversemos e com esse tipo conversa pra você ver como é o negócio eu pré-candidato e na hora ela dizia eu posso ser pré-candidato também o nosso companheiro pré-candidato a prefeito dizia não se você quiser assinar aqui tá na sua mão eu agradeci a ela parabenizei dei-lhe um abraço por quê? porque nós não temos que ter cilmeira se é um grupo é pra se juntar nós tudo pra pra ver se chega lá pra tocar o barco pra frente né amigo? pra tocar o barco pra frente não é chegar porque seu fulano é do lado fazer vamos fazer que nem tá o queimai nos partidos por causa que tem chapa de vereador que não sei quanto lá e de não se fulano for eu não vou aí fica aquela briga que nem o companheiro Gilson o companheiro Beto aqui falava na emancipação do Pão de Açúcar desde já aquela letra comunidade de Pão de Açúcar vamos fazer vereador aqui dentro de Pão de Açúcar pode ser negro pode ser sida pode ser quem quer que seja mas nós temos que fazer maioria de vereador aqui dentro porque é uma vergonha um lugar que nem Pão de Açúcar com quase 6 mil habitantes só tem um vereador com esse voto todinho só tem um vereador isso é uma vergonha aí se nessa próxima eleição só tiver um de novo ou nenhum como é que fica o trabalho pra uma 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 emancipação política do município só é lembra não você nego só você confundiu aí são quase 6 mil eleitores é eleitor habitância habitância não é eleitor quase 6 mil eleitor aí você vê Pão de Açúcar tem tudo pra crescer que nem eu vim olhando mesmo onde é que pode ser o ponto chave do do centro industrial de Pão de Açúcar aí me fala ali na Varginha não sei onde vem ali do Oscarzão pra chegar em Pão de Açúcar quantas fábricas grandes não dá porque hoje nós já temos aquela transportadora que traz um grande rendo pra nosso município tem a Rota do Mar que tá se formando ali e muitos e muitas vai se formar naquele setor só falta o que? um empurrão do poder público da condição dessas empresas virem pra Pão de Açúcar virem pra o município de Itacoartinga mas outra coisa infraestrutura nós não vê todo canto nós vê chegar minha casa minha vida minha casa minha vida pra aqui uma cidadinha desse tamanhinho chega 100 150 casas Santa Cruz chegou mais de cento e poucas casas e Pão de Açúcar não chega uma casa de Itaipa pré-candidato negro tá ponta batida e prego virado agora é negro da internet prego batida e ponta virada aí tá certo só se me botar pra fora mas que eu saio não saio mais não bota a rocha negro fica à vontade porque agora graças a Deus não sei amanhã mas até agora até agora tá firme firme e forte mas é que nem deu ditado se eu ver que não dá eu corro também eu não tô amarrado eu tô amarrado eu tô na minha caminhada tô lutando tô batalhando pra que eu chegue lá pra mudar Pão de Açúcar porque eu vejo muitas coisas aqui pô em Pão de Açúcar eu tava passando essa semana ali um casamento que não tá com seis meses que foi feito que acabaram a metade dele pra fazer um saneamento aí quer dizer dinheiro de fazer uma obra no outro setor tá gastando no mesmo canto é desse jeito que o nosso município vai pra frente não pode vê um canal desse aqui nessa chuvada o desmantelho vê na hora uma desgraça outra Pão de Açúcar Taquaritinga Pão de Açúcar nem o tanto mas Taquaritinga tem lugar de risco cadê uma cadê aquela turma de tomar conta desses problemas cadê a defesa civil porque já Pão de Açúcar Taquaritinga era pra ter um grupamento da defesa civil pra cuidar dessas coisas agora depois que acontecer vem gente de um lado vem do outro vem deputado vem tudo mas depois que tiver desmantelado tá perdido é verdade nego quero agradecer aqui a você estamos esperando você fazer filmada pra gente ir lá eu, Beto, Gil não sim tem outra e sábado tem o Arraio da Vala ali nos Badoques no Bar de Neide é pronto sábado Arraio da Vala lá no Badoque patrocino vamos lá Bacurau da Camisaria Bacurau da Camisaria não é nego que tá fazendo é a turma do Bacurau da Camisaria com algum empresário aqui de Pão de Açúcar pronto próximo sábado é isso aí e as veinhas as veinhas botem pó e amolam a sandália pra amapar o pé até sete da noite beleza então pronto sábado Arraio da Vala aqui em Pão de Açúcar lá no Badoque ali no Bar de Neide muito obrigado valeu valeu nego vai com Deus muito obrigado o nosso companheiro Gilson Gilson siga em frente nessa caminhada conte comigo porque devem é porque sendo Pão de Açúcar nós estamos juntos pra batalhar por nós na nossa vida mais alguma coisa que você queria acrescentar já agradeceu já mandou boa noite eu quero mandar um abraço aí a Sérgio Márcio Geane Ferreira minha prima futura vereadora Geane Ferreira José Marconi Odair boa noite no Edadá de Pão de Açúcar eu estou assistindo o jogo e está 0x0 ô santo que é isso minha irmã Rosimário minha joia Rosimário 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 Josefa Maria Gilvânio Valdério Gilvânio Valdério aí deixa eu ver aqui mais Rita de Cássia é verdade Jefferson Douglas um abraço aí amigo Aldenor um abraço meu amigo Vitor aí em Itacuara meu amigo Jefferson minha amiga Rita sua esposa um abraço a todos minha esposa também Jefferson lá em Calorú assistindo lá o programa eu vou passar aqui para dar uma encerrada na pauta política vou passar aqui uma meu amigo Solon minha joia sobre a política a gente quer agradecer a você Cido viu quanto precisar estamos aqui à disposição para divulgar suas coisas pode ficar à vontade viu eu quero agradecer vocês principalmente você viu e pelo espaço que viveu hoje vamos ver se terça-feira eu vou lá na sopa comer um copo de sopa e Beto vamos ver se a gente vai lá viu com certeza você e seu Beto pronto com certeza com certeza daqui a pouquinho a gente vai voltar com Gilson e com Beto para a gente falar agora Gilson Cadu e agora eu quero aqui né ouvir aqui Jânio Arruda a respeito do transtorno que ele passou e também a respeito dos fake news que estão aí detonando no final de semana dizendo que Jânio ia passar para um canto ia passar para outro que Jânio ia fazer ia fazer aquilo e inclusive até o Ministério Público já tirou aí apagou uma página aí do Instagram né desses fake news e Jânio Arruda vai dar uma explicada para a gente agora a respeito do que está acontecendo do que aconteceu nessa semana que passou agora Jérgio pode colocar no ar se estiver pronto aí aí a gente volta com com Gilson e com Beto Beto veja só conforme nós convidamos eu quero colocar para você o seguinte eu quero primeiro que tudo agradecer a Deus agradecer a todos aqueles a você e a todos aqueles que se preocuparam comigo nesse episódio que graças a Deus eu não tive nenhum problema apesar da das águas terem levado meu carro e ter sido realmente um momento de muita angústia muita dificuldade mas a fé em Deus foi muito grande e a mão de Deus jogou o carro em cima das algarobas e fez com que o carro ficasse num lugar seguro e consequentemente o que estava dentro do carro ficasse também seguro e sem ter nenhum problema graças a Deus muito obrigado a você muito obrigado a todos que se preocuparam comigo muito obrigado a todos que mandaram a solidariedade e eu fico eu fico eternamente grato a todos por tudo que foi feito por mim tem sido veiculado em Itacoaritinga e em todo o município nosso e nas redes sociais de que há uma possibilidade de eu ir me juntar com quem quer que seja disser tudo mentira fake news fake news é um nome bonito que inventaram para mentira agora Itacoaritinga está cheio de gente desse tipo que faz fake news todos os dias não existe nada disso não existe nenhuma reunião programada comigo eu estou cuidando aqui do meu quadrado como eu sempre disse do quadrado da gente do quadrado daqueles que estão dispostos a fazer com que Itacoaritinga volte a crescer se desenvolver e seja realmente um orgulho para todos nós que aqui moramos e isso a gente só pode fazer com a gente no poder porque somos a verdadeira e única oposição de Itacoaritinga temos quatro grupos os outros três grupos são três grupos que estão com pessoas que fazem parte da coordenação e comando desses grupos e das candidaturas pessoas de origem pura do grupo que está na situação que deixou Itacoaritinga desse jeito e aí não dá para a gente estar junto com esse pessoal eu quero deixar aqui claríssimo que não tem conversas nesse sentido e tudo que tem aparecido aí é fake news inclusive notícias de anos atrás mas fica claro para todos e a minha gratidão e eu também quero dizer aqui ressaltar aqui o apoio que eu tive ao longo dessa semana diante desses fake news muita gente que veio falar comigo inclusive pessoas muitas da área rural para me dizer que eu não abra de jeito nenhum porque a solução que nós temos é a oposição vencer as eleições de Itacoaritinga e a oposição é Jânio e todos nós que fazemos o PSD o MDB e aqueles que estão mesmo não estando em partidos políticos mas estão nos ajudando colaborando e contribuindo com a nossa querida Itacoaritinha do Norte muito obrigado pelo espaço um abraço e até uma próxima oportunidade se Deus quiser tá ok aí as palavras de Jânio Arruda é para deixar bem claro esses fake news que eu acho que a gente está indo para o lado de Alisson para o lado de Jânio para o lado de Jobson tem candidatura o grupo tem a sua pré-candidatura a pré-candidatura é Jânio Arruda tá aí explicado não tem conversa esse negócio que inventaram que eu tenho reunião amanhã de não sei o que tudo esclarecido aí para que você entenda entendeu um abraço aí Danilo Alves Vânio Alves também Aldo Soares Aldo Minha Joia um abraço aí Maria Neuma esposa de Dedé do posto lá em Vila de Socorro Iris um abraço aí para Iris também um abraço de Iris e de Isabelle Alcimar Feitosa boa noite estou assistindo Jânio falando que Jesus proteja ele valeu Maria Maria Neuma aí em Vila do Socorro um abraço Rosinaldo Vidal valeu abraça aí Negão irmão de Beto valeu meu jovem cadê lá em nos artísticos cadê você vamos lá viu é parceiro meu lá dos artísticos é lá é parceiro meu de lá também um abraço a toda galera desatendida a dona Galega nome dela e todos lá paciência chegou e ficou ali sim Beto vamos voltar agora eu ia aproveitar pode ficar à vontade essa oportunidade enquanto nós vinhamos falar de emancipação mas eu quero pincelar como eu tenho obrigação de dizer que a política ela deve ser desenvolvida para que a gente possa conscientizar as pessoas Alex da gente participar da política porque se você não participar você vai ser governado por aquelas pessoas má-intencionadas então os bons tem que participar e hoje eu não poderia deixar de participar desse seu programa enquanto assistente social para comemorar hoje dia 2 o dia da conscientização do TEA é do do transtorno do espérito autista inclusive hoje Gil se ia participar de uma caminhada aí em Pão de Açúcar mas houve houve a caminhada mas ele ia participar com o Cardisson mas não foi necessário a locução e Gil está aqui conosco nesse momento está tendo uma caminhada nas ruas de Pão de Açúcar para a conscientização Cida você que é uma lutadora você que é envolvida pessoalmente no também conhece a situação de quem tem dentro da família eu tenho filho eu tenho filho você veja o quanto tem aqui de pessoas que sabem o quanto é importante a conscientização dessa causa e desse membro que é importante da sociedade porque dentro desse mundo cabe todo mundo pessoas com defeitos pessoas sem defeitos pessoas boas pessoas más mas hoje há 17 anos desde 2007 que hoje é considerado dia 2 de abril o dia da conscientização sobre o autismo que é uma causa importante que as pessoas precisam se conscientizar e saber primeiramente os direitos do autista e depois que a sociedade possa se conscientizar desse personagem desse ser que faz parte da sociedade que é uma pessoa que é portadora dessa dificuldade de relacionamento porque o autismo é tão somente uma dificuldade de relacionamento com o mundo social hoje em cada 100 crianças que nasce no mundo uma nasce com o autismo e dentro desse contexto as pessoas que tem autismo existem leis que tem beneficiado tem estruturado tem dado apoio o SUS tem toda uma estrutura para que possa absorver esses pacientes e possa dar o auxílio necessário para o desenvolvimento dessa pessoa inclusive com o auxílio financeiro do BPC dentro de uma casa em que a renda per capita ela alcance um quarto do salário mínimo que é 350 e pouco eu acho e essa pessoa tem direito a receber o BPC que dá o valor de um salário mínimo então as pessoas precisam se conscientizar de que o autismo ele faz parte da sociedade também e o respeito a paciência a solidariedade ela precisa ter que ter a prática assim como o Alex tem dentro de casa assim como também tem na família na família sabe o quanto é importante as pessoas olhar com normalidade não olhar como uma pessoa normal e sim como uma pessoa normal nós devemos tão somente apoiar né para que dentro do momento de crise a gente possa oferecer o melhor e não recriminar e dar as costas então esse dia de hoje ele é tão importante para que as pessoas se conscientizem para que as pessoas busquem apoiar essa causa que a cada ano vem se tornando mais eficiente as salas de aulas tem recebido pessoas que estão contribuindo auxiliando no ensino na convivência então Cida você que tem essa luta dentro de casa diária sabe o quanto é importante as pessoas apoiarem essa causa isso é verdade essa é solidariedade porque é uma questão tão não é difícil mas dentro de casa a gente sabe o quanto é necessário você está atento a todo o movimento do autista isso é verdade é uma pessoa que precisa de apoio todo o tempo então esse dia de hoje eu enquanto agente social queria que as pessoas de pão de açúcar dessem o apoio olhar-se com o olhar humano não com o olhar de penúria ou com resignação mas sim apoiando a essa causa porque a cada dia a evolução acontece Alex sendo solidário né Beto a ciência hoje já mostra que até os 3 anos de idade ou a partir dos 3 anos se for detectado ainda tem uma probabilidade de uma mudança de comportamento para que essa interação aconteça dentro da sociedade porque é só viver no meio social é só respeitar aquelas limitações mas também existem os profissionais que podem mudar esse quadro com o apoio de fonoaudiólogos com o apoio da psicologia ou seja o clínico geral terapia as terapias para que isso venha fazer com que essa vida seja mais inclusiva dentro da sociedade dentro da família então eu queria que todo mundo abraçasse essa causa aplaudisse e apoiasse aquelas pessoas que tem no mesmo da família uma pessoa e também realmente são pessoas muito inteligentes porque inclusive eu estava no falta somente o incentivo e o apoio eu estava no médio vitalino em caruaru essa semana mas isso agora vai vamos já eu estava no médio vitalino nessa semana em caruaru sim Alex um relato e para você ver alguns médicos lá que eu conheci algumas doutoras e doutores em várias especialidades são todos altistas são um dos melhores médicos que tem dentro lá dos hospitais que tem no médico vitalino as pessoas são muito inteligentes deixa eu mandar um abraço aqui mais um abraço aqui meu amigo Pacheco Pacheco é o sim é o sim Lipe Guto é deixa eu ver quem mais Aldo Preta todos eles aí é meu peixe também quer mandar um abraço também aí Aldo Aldo Soares lá de Itacoara valeu minha joia Aldo Nen o outro Nen Bismarck né meu amigo Marcelino Galdino José Henrique José Henrique de Pontes também aqui no programa Maria Aparecida Jailson Barbosa José Eudes Zezena Eudes lá do Algodão um abraço aí também aí no Algodão o pessoal que está assistindo quero mandar um abraço também ao pessoal da Mala de Ramos né a Marcos a João Filho também Miltinho a Mococca que deve estar assistindo Beto lá a Soca Didi Paulino Didi Paulino um abraço Didi Paula Lucivaldo Cláudio Tineus Tineus disse que Tineus está dizendo aqui que está ganhando de Didi deixa eu ver aqui Lielso também Carrapicho Carrapicho Chama de Batata Amigo Paolo também Filipe de Silva também escuta eu me entusiasmando aqui Didi está perdendo lá no Barai será que está daqui a pouco eu chego aí cuidado para ele não rasgar o Barai mais visto daqui a pouco eu chego aí daqui a pouco eu chego aí José Hilde José entendeu Letícia Yuri Paulo Leonel um abraço minha joia aí também ouvindo o programa muita gente aqui escutando o programa me assistindo assistindo o programa aqui meu amigo Lucivaldo também Luciene Dani aqui também deixa eu ver quem mais Beto já vamos fazer um abraço para Beto aqui todos vocês aqui escutando Gilson vamos voltar para a gente falar mais uma vez você mais assuntos aí para a gente falar sobre o tema que a gente estava conversando você e Beto e reforçando o que Beto falou sobre o autismo é uma luta todos nós o poder público o ser humano quem tem quem não tem como Beto falou dificilmente hoje na família você não tem uma pessoa e lembrando gente não é doença o autismo não é doença Paulo Roberto um abraço Gilson vamos voltar a falar você tem mais assuntos aí para a gente falar sobre o tema emancipação você Beto para a gente continuar tem um bocado de tempo para a gente falar ainda olha na emancipação agora no momento o que eu estou mais precisando é colher essas assinaturas essas assinaturas e como eu falei eu queria que sábado fosse o dia D tanto ficasse uma tenda na praça que eu vou ver se eu consigo com o meu compadre Rosimar que ele tem aquelas tendas né ver se ele me arruma uma tenda daquela ali para colocar na praça deixar alguém com o miru ali colher na assinatura e como eu falei percorrer os bairros de Pão de Açúcar agora uma coisa que eu que eu estou precisando e gostaria alguém voluntário para juntar a causa para sair colhendo essas assinaturas se alguém tiver disponível no sábado nos procure que horas vamos começar vamos começar de manhã nove horas é de oito a nove horas nós já estamos na praça nove horas vai o dia inteiro vai o dia inteiro como é nós veremos vamos ver como é que faz eu estou disponível eu só posso depois de dez onze horas dá para onze horas só quer vir para o almoço a gente não tem aquele número específico é para colher é para colher assinatura não é para vir almoçar não não estou chamando ninguém para almoçar não é se unir se ajudar quem quiser vocês vão estar aí procurar os riscadores aí se aliste ou Beto ou Beto Silva se aliste aí essa força que todo mundo junto nós sempre todo mundo junto ficamos mais fortes o presidente da câmara o presidente da câmara me garantiu Gilson na hora que você chegar aqui e dizer questão em recesso mas diz que convoco extraordinária e o que é mais importante para você ter ideia a punjança de pão em açúcar conto com os onze vereador ô Gilson essas assinaturas você quer levar antes do dia 15 antes de ir para Brasília como é não se fosse melhor porque eu já entregava a Milton para a Milton convocar os vereador entendeu mas vou ver se eu consigo daqui para o dia 15 se Deus quiser nós conseguimos seria bom que os meninos também aí na Rádio Filha Débora fizessem a campanha também o pessoal da Rádio Filha Débora está fazendo também já ou não Nádio Feitosa Nádio Feitosa Nádio Feitosa faz Nádio Feitosa né Nádio Feitosa é bom Né Dezinho também né Nú é porque tem tem alguns algumas pessoas lá da Rádio Vale da Rádio Vale não da Rádio Filha Débora que não são muito simpáticos com a emancipação não é é um caso assim pensar né porque isso é um caso para pão de açúcar gente para as pessoas que puderem ser voluntário de a gente passar em casa em casa se alguém não é querer acompanhar querer ir né se eles fizessem e for simpatizando da causa é só pedir para assinar colocar o número do RG é o suficiente e aí a gente vai ver quando for no final do dia se a gente achar satisfatório o número de assinaturas está encerrado o dia D e aí ele vai procurar Milton fazer a entrega do ofício formalizado em nome da associação Milton convocou uma sessão tudo prontinho tudo organizado e aí a gente tem o desejo de que nesta eleição desse ano esteja lá na eletrônica você é a favor da emancipação do distrito de pão de açúcar sim ou não aí vem aquela musculazinha e outra no dia que Milton for colocar lá em votação era bom era bom a gente se reunir e subir uma caravana para a Taquatinga para dar mais apoio mais moral aos vereadores para os vereadores saber que pão de açúcar realmente tem esse desejo era muito importante isso o interesse é de uma iniciativa popular então que a população compareça participe né Beto participe cada vez mais isso é uma luta histórica nós estamos fazendo parte da história de pão de açúcar no futuro no futuro serão lembradas as pessoas que fizeram essa caminhada esse percurso porque já imaginou Brecht tem quantos anos Brecht parece que é a cidade mais antiga aqui da região né Brecht da Mar de Deus aí uma cidade centenária aí está lá no livro da história fulano Cicando Beltrano participou e essa Câmara de Vereadores vai entrar para a história esses 11 vereadores serão membros históricos nessa criação emancipação né emancipação essa legislatura será importante e serão lembrados eternamente após a aprovação deste deste ofício e sempre lembrando né Beto mais isso enquanto mais assinatura melhor seria bom que todo mundo assinasse para a Fernanda eu quero aproveitar para dar um abraço aí meu amigo e é isso é a Devito Gesso aí em Vila de Socorro um abraço meu amigo Dedé né José Lima Dedé Preto aí em Sorocaba em São Paulo um abraço minha joia você vê aqui quem está mais conosco Pedro Antônio Pedro Bala Pedro Bala é Érica de Nóbrega também conosco Jackson Moura você vê conosco também aqui manda um abraço aí pessoal André Monique Yasmin Arthur Marina Diego Paulo Benício Heitor né João Paulo Jota Inácio Emerson toda a família meus irmãos né minha mãe que assiste o programa Darcy também Sandra João Pedro e todos os sobrinhos sobrinhas que vou falar em todo mundo aqui vou passar a noite meus irmãos todos né minhas irmãs e um abraço a família a família é tão grande vou mandar um abraço a todo mundo aqui minha joia é quase 90 olha quem quem mandou agora uma mensagem pra mim foi Diogo Diogo disse que estava de expulsão no próximo sábado Diogo Lulú Diogo Lulú pré-candidato também é vereador né Diogo Lulú Diogo Lulú um abraço parceiro lembrando que eu estou falando isso aqui mas tem que ter nada a ver com a política viu tem nada a ver um dos grandes irmãos parecidos aqui em Pão de Açúcar com certeza sempre sempre saudoso saudoso né obrigado Maria Maria Oi em nome da minha filha Vitória isso mandar os parabéns pra futura delegada de polícia aqui de Pão de Açúcar Eduarda filha de Negri de Andresa né Eduarda está aniversariando hoje eu com o polícia aniversariando hoje é aí em nome de Vitória parabéns a futura delegada de polícia Eduarda que Deus te abençoe e continue essa jornada muito muitos anos de vida né Beto e de Vitória recebo os nossos parabéns porque eu sou admirador de quem se capacita busca os sessões realiza e consegue continua na mesma simplicidade é um abraço também a Negra a Andresa né a Jeane é o pessoal sempre eu estou lá no sítio mas Negra nunca mais me chamou me chamou quando tem um mocó um negócio para lá depois com uma teclada não se viu isso não mas é para Negra é a mocó pré peraí e no teu aniversário não é Negra de Andresa não foi servido o que para eu não 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 foi não aí Henrique meu aniversário Beto Gilson disse eu tenho que abrir eu não posso comer muita coisa e a pressão também carne de porco não Gilson chegou lá só tinha feijoada porco assado porco guisado refrigerante pede e põe que dentro da tão e dois mocó com uns deita assim para o meu lado pega atenção no serviço nego oxe presta atenção no serviço aí quando é agora agora eu chamo para fazer para fazer para fazer a assinatura aí ele quer vir almoçar meio dia eu estou lá é colher a assinatura não é para almoçar ninguém não aí ele é lego mas vamos estar lá todo mundo viu é givonil de potas aí mesmo potilha todo mundo de pão de açúcar potilha transmita esse recado hoje amanhã quem tiver quem tiver os carros de som vai estar nas ruas anunciando esse nosso o meu próximo sábado o meu já está anunciando rodou um antes de ontem eu vi eu vi vai rodar amanhã até sábado meu carro está rodando próximo sábado às oito horas da manhã né Gilson seria bom que todo mundo colocasse nas suas redes sociais não era não era bom você Gilson eu Alex todo mundo nós tudo em pão de açúcar é bom bora abraçar a causa bora abraçar a causa olha o que mais animou a gente nesse movimento é porque uma cidade lá no Mato Grosso agora agora em outubro vai ter eleição vai ter eleição por isso que a gente está nesse movimento que a gente quer se é o tipo da coisa onde passa um boi passa uma boiada né é verdade então a gente quer aproveitar já que abriu essa brecha é justamente isso que a gente quer aproveitar essa brecha e quem tiver caminhando Pernambuco tinha 27 tem 27 descrito desses 27 só praticamente 8 corra atrás ou melhor praticamente quem corra atrás mas sou eu João Dias lá em Nascente Mira aí em São Domingos Alberto Doutor Nelson Doutor Nelson lá em Fátima Doutor Nelson é um guerreiro sempre está correndo atrás então é bom todo mundo abraçar a causa porque Pão de Açúcar como eu já disse Pão de Açúcar é conhecido no meio emancipalista em todo canto que eu vou eu levo o nome Pão de Açúcar quando eu falo o que tem Pão de Açúcar que Pão de Açúcar tem mais de 300 empresas cadastradas no estado de Pernambuco que Pão de Açúcar tem quase 10 postos de gasolina tem 9 postos 2 2 que vão ser ativados logo e tem 8 já em funcionamento aí quer dizer todo mundo fica besta como é que o distrito tem desse tanto de coisa entendeu em todo canto que chega Pão de Açúcar pelo que eu eu apresento Pão de Açúcar quase ninguém se destaca se destaca em todo distrito é difícil e quando eu digo que conto com 100% da Câmara de Pão de Açúcar porque geralmente tem um conto sempre tem conto principalmente não é não é prefeito que quer que passe na cidade não a maioria por quê? porque vai dividir o bolo entendeu? e você sabe o político quer juntar o curral dele quer somar aí não quer dividir aí muitos querem e até nisso nós somos felizes até nisso nós somos felizes porque prefeito quer porque é daqui né? aí todo mundo quer e então só falta agora vamos juntar aí o pessoal põe a açúcar vamos juntar vamos de força vamos faça que tem Diogo você que está disponível sábado venha para a praça para a gente sair eu vou falar que eu já disse eu vou falar com o Minda Educado de Som o meu também vai rodar eu vou estar lá na praça isso Beto C vai estar com certeza vou mandar preparar o almoço para o Novinho e almoçar tu vai também? eu vou também que hora tu chega? onze horas né Nuno? não vai ter que querer cadê Jack? vai também? Jack Jack estamos juntos Jack que hora? que hora? eu quero saber a hora a hora diga a hora aí Jack não a hora aí seja aí não vai começar de oito para nove horas eles só querem chegar na hora de almoçar vai ô ô Jack se possível você colocar o canal da TV Atitude lá para dar uma coisa se possível pronto nós temos quase mil pessoas no canal da TV Atitude deles aí aí bota lá a TV Atitude vai dar uma a causa é nobre todo mundo é favorável a gente só tem que agradecer a todos que colaboraram e todo mundo ganha é uma coisa que é o ganha ganha é verdade a Cida vai fazer um curso com galinha lá é a poxa deixa para levar de onze horas você não mas mas é bom vamos 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 vai levar a melancia não vai faltar nada para ninguém mas ele já declarou aqui que pode contar com ele todo mundo escalaçado é um parceiro é um irmão é um irmão ele sabe o que eu estou falando eu não posso dizer aqui de quem é que a gente é um irmão mas a gente é um irmão entendeu e a gente estamos nessa luta até de hoje não eu e o negro a gente se dá muito bem e estamos na luta o Silvio Cina vai também deixar um aqui em Ramos aqui também para a gente não é não com certeza vai faltar é oportunidade de você preparo prepara a mudança viu seria bom também aos donos de fábricas e pão de açúcar levar para os seus funcionários seria bom uma causa grande quanto mais melhor aí é pensar grande não não é pensar grande não a gente fala porque não fala porque não fala os empresários para levar para a sua fábrica para pedir aos funcionários não é coisa de política é coisa para pão de açúcar e a união faz a força a pergunta é simples você é a favor da emancipação de pão de açúcar quem não for não assiste é entendeu e a gente vai fazer uma campanha grande meu amigo Célio Cristóvão um abraço Valdenir Silva Valdenir Menezes também Marli aqui no trevo de pão de açúcar minha prima Marli um abraço Marli entendeu a gente faz uma campanha a campanha quanto maior melhor não tem um negócio que diz que o carro sai quanto mais chefe melhor para o dono então enquanto mais gente melhor para pão de açúcar não é para você nem para ninguém você apenas encabeça uma luta que às vezes a gente vê alguém criticando alguém falando mas não sabe a correria o que é não minha gente você não sabe não o que é a correria de uma luta dessa e outra coisa também para conscientizar bem as pessoas você que está me assistindo aí ó pessoal isso aqui não é aquele projeto que não só se emancipar o Brasil todo não isso é uma brecha que abriu aí na lei que uma cidade na Bahia conseguiu agora na cidade do Mato Grosso no Mato Grosso isso é uma brecha que está tendo na lei não é só se emancipar o Brasil todo não por isso que a gente a luta continua maior agora porque agora sim há uma chance de pão de açúcar se encaixar né Gilson para chegar onde chegou a gente se reuniu em Fortaleza se reuniu no Goiás a gente se reuniu em Belém a gente se reuniu em Manaus a gente se reuniu na Bahia já fizemos cinco reuniões a confederação e foi através dessa confederação que a gente conseguimos a PEC 137 2015 que é essa que está lá enganchada que era para ter sido aprovada para ser destravada destravou aí o caminho está aberto entendeu mas tem essa brecha que a gente vai através do do judiciário que foi descoberta por um vereador na Bahia não foi justa se não me engano o vereador na Bahia foi que descobriu essa brecha na cidade da Bahia foi né aí você vê como é a coisa tudo parte da iniciativa a iniciativa do povo isso é questão de ver o seu lugar se desenvolver ninguém aqui ganha nada para isso é tudo voluntário Gil todo o tempo que participou dessas ações foi com contribuição do comércio foi com a confiança e a verdade que ele tem sobre explanar dizer olha tal dia vou viajar preciso da passagem preciso do custeio então a única coisa que envolve o poder financeiro é o suporte quando Gil faz essa viagem somente mas aqui ninguém está ganhando nada ninguém vai pagar nada a não ser a assinatura colocada no ofício que vai ser encaminhado para os vereadores isso porque quando envolve dinheiro quando envolve alguma coisa que beneficia a IB todo mundo quer ser o pai da criança é verdade aqui não tem autor não aqui é apolido é nós moradores que queremos ver o local desenvolvido e formado como uma cidade por quê porque há tempos passados alguém conseguiu fazer Pão de Açúcar distrito é que aí era uma comunidade e hoje é um distrito legalizado e instituído através de lei e tem até o aniversário do distrito de Pão de Açúcar Roberto e é bom que ele justamente estava falando aí para você ver aqui em Pão de Açúcar mesmo o que eu falei agora essas reuniões que eu fiz essas cinco reuniões muita gente não sabe que eu participei dessa reuniões é para falar a verdade eu não sabia muita gente não sabe eu não sabia porque tem gente que pensa que o negócio está parado não é Beto o não saber é disso aí é porque tem gente é porque tem gente que gosta para falar a verdade tem gente que não gosta de ir à luta gosta de aparecer na foto eu conheço alguém eu conheço alguém que chega de olha para mim já está bom já tirei a foto entendeu que não é o acaso quando acontece que nem aconteceu que foi vetado aí sumiu todo mundo sumiu todo mundo mas sumiu mas só que a gente tem a confederação a gente ficou através das redes sociais se comunicando nunca passei 30 dias essa confederação a cada 15 dias através das redes sociais tem reunião eu participo em casa começava de 8 horas agora começando 9 horas só para os membros da confederação entendeu essa reunião lá de 15, 15 dias a gente fazendo caminho abrindo caminho abrindo caminho por sinal eu estava dizendo aberto eu falei aqui já que estou ajeitando aqui para ver se o presidente da confederação vinha para pôr na açouga vinha para pôr na açouga talvez vinha agora em maio do dia do dia 9 ao dia 11 porque a gente ele é um um senhorzinho já e ele viaja muito em ônibus aí ele vai vir vai vir para a Fátima vai vir para pôr na açouga vai vir em alguns distritos vamos ver se bota ele para vir também aqui pão de açouga São Domingos pão de açouga São Domingos e o que ele quer você vê as coisas como é só que é somente a despesa e a passagem somente ele é um lutador assim como ele é um lutador ele é um lutador pela comunidade dele mas ele tem a facilidade de ter tempo e percorrer o Brasil convocando todos os presidentes de associação assim como a Amipay ele teve agora quase 20 dias ele passou na Bahia visitando a Bahia entendeu o povo coxinhando ele é um ele é advogado é ele é um cara muito inteligente trabalhou em banco tem muito muito conhecimento e abraçou a causa e para onde vai para onde chama ele está indo e o melhor é como vocês aqui ele é um amigo igual a minha igual a vocês e ele tem muita muita confiança em mim acredita muito em mim qualquer coisa cadu pronto a documentação aqui quem aprontou todinho eu quando preciso cadu olha estou pensando disso para a tocha na hora agora mesmo eu gravei Beto eu gravei o mês passado eu gravei na faixa de umas 27 chamadas para os distritos do Maranhão do Piauí da Bahia essa mesma chamada que eu gravei que roda aqui em Põe Açúcar quando não Põe Açúcar a mudança isso é somente do nome do distrito o nome do distrito ao outro 27 a 30 e Cida lembrou uma coisa importante das assinaturas das pessoas que moram aqui porque tem muita gente que trabalha aqui do Alcantil de São Domingo de Toritama você vê o quanto Pão de Açúcar absorve de gente da mão de obra que vem de fora para tirar o seu ganha-pão aqui dentro de Pão de Açúcar é importante como já falou a criação dessas empresas já imaginou quantos empregos se geram em Pão de Açúcar e as pessoas vêm de Alcantil vêm de São Domingo vêm de Gravatá vêm de Gravatá porque aqui é uma verdadeira mãe Pão de Açúcar é uma mãe que precisa ter nome e precisa ter identidade Roberto nessa fábrica que tem ali a fábrica grande o pessoal do Mato Grosso ali né tem uma turma sabe de onde do Recife do Recife isso mesmo tem casa alugada aqui trabalha aí o pessoal que vem do Recife porque a mão de obra aqui é escassa e quem chegar de fora aqui se tiver coragem de trabalhar trabalha porque aqui você não falou pedreiro é dificultoso pintor é dificultoso ou seja essas pessoas que tem uma arte como eletricista encanador aqui em Pão de Açúcar se puder trabalhar 24 horas por dia trabalha e a gente tem tudo você vê o que eu gosto de ouvir aqui nesse podcast é quando diz patrocinador você veja você veja que no Brasil no Brasil nós temos nós temos cidade com 800 e poucos habitantes Serra da Saudade em Minas Gerais nós temos Baurá em São Paulo que não tem 900 habitantes o maior absurdo que eu vi em cidade sabe o que é que aqui no Brasil nós temos uma cidade nós temos uma cidade de quantas casas tem na sede não sei 15 aqui no Brasil tem uma cidade que tem a sede tem que e a cidade por isso por isso que hoje está essa dificuldade essa dificuldade na lei por isso que tem essa dificuldade porque criaram uma farda de emancipação hoje não existe farda de emancipação não porque existe um estudo de viabilidade se não tiver o porte para se não tiver a viabilidade para manter prefeitura para manter prefeito para manter vereador para manter a cidade não cria cidade para só depender do FPM não só para defender do FPM já sai fora já sai fora quero mandar um abraço aí mesmo Marli já mandou um abraço para você valeu obrigado aí José Luciano tiver aqui Juscelino Tavares Edna Oliveira Juscelino luta justa digna necessária a união de todos verdade Edna boa noite Maria Tel Iron Maia pão de açúcar livre para crescer Jackson Moura verdade e a luta vai continuar vamos lá Cessa Lima também todos vocês aí valeu aí pelo carinho da audiência vamos todo mundo deixa eu me lembrar uma coisa que eu esse pai pão de açúcar independente isso aqui foi criação do o engenheiro Robert Val é bom que se diga que essa ele está morando não está morando aqui agora mas quem fez isso aí associação pai quem criou primeiro foi Robert Val tem que ser justo com ele é verdade entendeu não foi pão de açúcar independente eu botei livro para crescer pai aí mudou pai pão de açúcar independente livre para crescer a gente só foi acrescentar só mas a criação foi dele é como está falando que é uma luta vamos que vamos para frente beleza deixa eu ver aqui mais Rosemary Maria também aí muita gente se esse pessoal todo tem que assistir o programa hoje se assinar pedir para seu vizinho assinar a gente já faz vou dizer uma frente grande obrigado pela audiência todos amanhã todos vocês que assistiram o programa que escutaram grave no seu no seu história bota no facebook no instagram bota nos seus grupos de whatsapp e vamos José Roberto Bizeia boa noite valeu então vamos botar vamos fazer uma campanha para que pão de açúcar para que a gente consiga Gilson junto com Gilson que é o presidente para a gente colher mais assinaturas e pode fazer o seguinte também amanhã quando eu estiver passando com o carro se alguém é isso pode parar o carro que eu estou com pronto se você ouviu o carro de som de Gilson passa na sua rua para mande Gilson parar que Gilson vai estar com uma folha lá para assinar entendeu aí chama alguém da sua casa também eu vou falar vem cá assinar para a gente fazer uma campanha bem forte para a gente Gilvão Apossiano valeu para que a gente possa fazer uma campanha grande grande mesmo para a gente conseguir e sempre lembrando no próximo sábado a partir das oito horas da manhã aí Gilson oito horas da manhã estaremos juntos todo mundo lá embaixo dando essa força dando esse apoio para que tudo dê certo vamos juntos que nós unidos somos sempre mais fortes sempre eu digo isso isso aí Beto é verdade a união faz a força não tem como tirar isso o Jack como já está no horário da gente já está no horário da gente já viu um negócio desse igual a esse aqui rapaz eu estou admirado com a tecnologia a estrutura que tem aqui nesse estúdio e com a capacidade de Jack de colocar isso no ar e tem até níveis não sei nem o que é isso aqui é um fora de série a tecnologia está vendo Gilson você com seu carro de som se aperfeiçoe com essa tecnologia olha o aparelho desse vai ser um robô aqui esse negócio isso vai custar uma fortuna a gente está aqui tomamos o café orgânico traído por negro negro de lola a presença da pré-candidata vereadora Cida da Galinha o meu amigo negro de lola o homem que queria colocar fogo no mundo mas hoje ele assentou a cabeça e está com o nome na boca do povo quiseram se desfazer de negro mas negro reagiu e está na tecnologia na internet vamos às nossas considerações finais né Beto pode ficar à vontade eu agradeço agradeço a você a Alex leva um abraço para Vitória Vitória a gente está naquela luta está caminhando graças a Deus está dando tudo certo segunda-feira eu estou indo na capital pernambucana fazer os testes se meu rim for compatível com o dela eu vou ser doador vou fazer a doação do rim para Vitória Deus quiser vai dar tudo certo aí eu tenho só que agradecer e convocar seja voluntário venha conosco é tão somente responder uma pergunta você é a favor da emancipação do distrito de Pão de Açúcar se for sim você assina se não você nos dá a força divulgando aí o trabalho de Gilson e da associação eu quero agradecer a você pelos parabéns a mim que você deu para mim a pré-candidatura agradecer a você e parabéns a sua também viu um pré-candidato é como o Nô é poucas pessoas que tem o prazer de dividir um palanque dentro de uma majoritária porque Nô nasceu dentro da política tem uma família influente tem uma história dentro da família dentro do município o que é que falta? é dinheiro? dinheiro não é tudo o que falta é o aperto de mão é o aconchego é a oportunidade de entrar em cada casa e mostrar aquilo que você tem de melhor que é a sua personalidade e Nô tem isso é cativante Nô eu queria muito ver aí seu nome estampado no azul e branco valeu Gilson Pinho Joia muito obrigado qualquer coisa o que precisar o programa está à disposição qualquer terça que você precisar a gente está à disposição viu essa causa aí eu só tenho a agradecer agradecer a todos vocês que estiveram aqui também entraram em contato com você através das redes sociais o meu muito obrigado só tenho que agradecer o momento agradecer a vocês pelo convite e agradecer a meu Deus muito obrigado valeu Cida nego obrigado a vocês também Alex boa noite minha joia até a próxima terça Nô como sempre agradecer aqui a todos os convidados aqui presentes a Gil, a Beto a todos aqui presentes agradecer em especial a todo esse pessoal que nos dá credibilidade que seguraram até agora toda semana me surpreendendo a quantidade de pessoas que nos acompanham que nos assistem que Jesus abençoe cada casa cada lá e na próxima terça-feira estaremos aqui de volta com o maior programa cara a cara fique com Deus e até outra oportunidade se Deus quiser um abraço aí Paulo César José Lucivaldo Lucivaldo Luciene Vito também Arnaldo Silva pessoal a todos vocês para quem ou não mandei um abraço sinta-se abraçado obrigado pelo carinho da audiência obrigado de Cida Beto Silva pré-candidato a vereador Cida pré-candidato a vereadora Nego de Lola pré-candidato Gilson Cadu diga lá se por acaso você não for considerado onde você está siga o exemplo de Nego Jack, Alex todos vocês gente mais uma vez sábado praça de pão de açúcar em prol da emancipação de pão de açúcar esperamos contar com todos vocês um abraço e até a próxima terça-feira se assim o criador nos permitir você acabou de ouvir podcast cara a cara com Aldenor Maia a política de Itacuaritinga em região passada limpo